Sejam bem-vindos ao canal do Fora da Página. Bem, como primeiro vídeo, eu selecionei para fazer uma resenha do livro Desafio de Ferro, da Cassandra Clare e da Holly Black. Esse livro foi lançado, se eu não me engano, dia 7? Eu não lembro agora direito. Elas anunciaram, então, tipo, vamos fazer uma nova série juntas. E elas contaram a história, que elas fizeram a história durante uma viagem de avião. Uma série durante uma viagem de avião. Falaram, bom, vai ser de magia. E aí tudo começou, vai ser igual Harry Potter, Harry Potter, mas por que é igual Harry Potter? Não, não é igual Harry Potter. Aqui a magia, ela controla os elementos. Fogo, ar, terra, água e o caos. Bom, a história se trata de um garoto chamado Callum Hunt. É, é um nome estranho, Callum Hunt. Enfim, Call. Chama de Call. O Call, ele tem sérios problemas na escola. Duh. É quase sempre assim. E além de ser um menino problemático, que as pessoas não gostam dele, ele sabe da existência dos magos, porque o pai odeia os magos. Por quê? A mãe do Call, ela foi morta durante um massacre gelado, que foi uma guerra entre os magos. E aí quem matou ela? Na verdade, existe um inimigo, chamado inimigo da morte. E ele... Ele simplesmente matou todas as crianças e mulheres que estavam dentro daquela caverna. Eles estavam numa caverna. É um lugar muito bom pra se proteger. E aí quando o pai do Call acha a esposa dele e pega a daga... Eu não lembro o nome, mas é um nome muito estranho. Eu vou botar aqui no vídeo. Eu acho. Não sei. E ela... Está escrito na mão dela, mate o menino. E aí você pensa... Tem alguma coisa muito errada com o Call. Bem, enfim. Call está grande já. Ele tem acho que 60 ou 70 parafusos na perna. Porque ele quebrou a perna quando era pequeno, durante esse massacre. E o pai dele alerta ele sobre todos esses magos. E o que ele tem que fazer? Ele foi chamado para fazer parte do desafio de ferro. O desafio de ferro é uma prova pra entrar na escola. O magistério. E a missão do Call é falhar no desafio. Mas ele falha ao falhar no desafio. Ele acaba entrando para o magistério. Um dos melhores magos escolhem ele para treinar. Junto com a Tamara e o Aaron. Eles vão se tornando, obviamente, os melhores amigos durante o livro. E o livro é recheado de aventura e ação. Eu fiquei louca quando eu li. Principalmente as pistas que as autoras vão dando. Dão a indicar uma coisa. Eu fui desenvolvendo várias teorias durante o livro. Mas chegando no final ficou tipo... Meu Deus! Como eu não pensei nisso? E realmente você não consegue pensar no que as autoras propõem no final. Jurava que o Call seria um... Conseguiria... Como posso dizer? Que o Call conseguiria utilizar a magia do caos. Pelo fato de ele ter o cachorrinho dele chamado Havok. Em inglês, né? Eu achei a tradução um pouco ruim. Devastação. Enfim, devastação. Ele é um dominado pelo caos. Ou seja, ele tem o caos dentro dele. Porque um dominador, que seria o inimigo da morte, colocou o caos dentro dele. E aí eu pensei... Call deve ser um dominador do caos. Mas... Até agora... Não. Eu acho que não. O livro foi muito interessante. Ele... Previou, assim... Minhas expectativas quanto a ele foram realmente essas. Eu não achei que seria muito parecido com o Harry Potter. E realmente não foi. Porque não tem esse... Varinha... Vingar de um beviouça. Não tem. E eles não usam vassouras. Eles conseguem levitar usando o ar. E que é muito mais legal. Não estou desmerecendo Harry Potter. Porque eu sou muito fã de Harry Potter. Mas... Eu gostei muito do livro. Isso era uma série... Eu acho que de 5 ou 6 livros. Não lembro. Mas eu gostei muito da personalidade dos personagens. Como a Tamara. Ela... Na verdade... Tem que manter as aparências. Por causa dos pais. E aí com o passar do tempo no livro. Você vai vendo que ela vai se soltando. Uhul! Entendeu? E o Aaron... Você vai descobrindo coisas bem... Legais sobre ele. Bem... O Cal... Ele é muito... Muito irônico. Eu achei muito legal essa parte. E ele realmente consegue fazer amigos. O que é muito legal. Porque na escola ele não tinha nenhum. E ele realmente descreve isso. E quanto a perna dele, sim. A perna dele atrapalha em muitas coisas durante o livro. Ele descreve a dor. Elas descrevem a dor do Cal. E eu achei isso muito legal. Porque é como se ele fosse quase um deficiente físico. Mas que consegue fazer as coisas. E eu achei isso muito legal. Porque... É como se fosse uma superação. Sim! E os magos estão procurando um... Makir. Makir seria o mago dominador... Dominador. Do caos. E eles encontram esse Makir. Encontram. Eu achei que ficou muito surpreendente. Porque eu não pensava que seria ele. Ou ela, né? Enfim. E eu fiquei muito surpresa. Durante as páginas do livro. Porque... Eu pensei que fosse uma coisa muito previsível. Mas na realidade... Não é. E eu estou louca para os próximos livros. Porque pelo que eu estou vendo... Cassandra Clare e Holly Black. Prometem muito nessa série. Porque você pensa... Quando você termina de ler. E agora? O que vai acontecer com os três principais? Você fica... Meu Deus! Eu tenho uma passagem no livro. Que um elemental que seria... Acho que é o elemental do fogo. São como animais... Feitos da própria essência do elemento. Ele vira e fala que prevê o futuro deles. E um seria... Que um iria falhar. Um será morto. E o outro já está morto. E aí eu fiquei... Meu Deus! Como assim? Um já está morto. Os dois estão vivos. E você de cabo descobrindo no final. O que aquilo quer realmente dizer. Eu recomendo o livro. O livro é muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Clica aqui para se inscrever no canal. E dá um joinha. E compartilhe nas redes sociais. Porque é importante para ajudar o canal a crescer. Bye bye!